A gente está aqui, a gente vai estar aqui, por em tudo, com uma vergonha de um prefeito sem futuro, que rolou a gente a fazer de fora. Queria, queria, a praia é de uma unidade, na nossa banda doida é que lhe deixe a gente com o povo. Gente, em Morrado é feio, em Carlinhos e Cigas, a gente trabalha sem receber. Mas gestão, o prefeito não quer saber, não quer saber se tem filho para morrer. Eu tenho exemplo, eu tenho exemplo de pedro, a gente foi um mapa coxado, eu tenho um sapato, eu tenho exemplo de quem tem o amigo, é um meu casado. mas ele está lá na casa do meu pai abe, a minha companhia a minha mulher que vem eu estou com ele que é te invol�이ro eu estou com ele que ela faz o meu pai já faz e eu vou tentar e eu vou tentar trabalhar sabe, os peças o senhor tem medo meu, tem medo está mesmo? o senhor tem medo o senhor vai escutar as pessoas Que me deixou, não vai ser a gente que vai lá para o pé, porque a honra que tem que iria no bom, é a honra! Que não tem pena para se funcionar, que a honra é a gente que lê bem, mas bem, porque não tem a gente que lê bem, porque a gente que lê bem, porque a gente que lê bem lá para eles. Aí se a gente voltar para o dia de chá, a gente vai lá para o barra de chá, que eu vou, e eu se o marido da coroa, aí o presidente que lê lá para o Erena, o presidente que lê lá para o Erena, o presidente que lê lá para o Brasil, que lê chegar agora, a gente não vai ter mal, viu que tem dinheiro, viu que tem dinheiro! A gente vai lá pra o Brasil, não vai ter mal, além de fazer a nossa guria, é a sua mamboira, sabe que o governo da mulher é a sua mulher! Agora, se você ralhando hoje, eu te sou de nossa voz, vocês podem, eu já para a gente, eu queria mesmo lá para o Brasil, que é pra trabalhar, após o prefeito, resolva-nos fazer este ano a gente que lê a luz, que lê a luz, que lê a luz, só poder! A gente aqui pode ouvir você Por nosso presente, por nosso presente